Na moral, muleque, deixa eu falar com tu Chuta o gol, o Johnny, é do suplemento, no rubutu Faz atenção que o bagulho é desse jeito, amigo É do freestyle que eu sigo aqui, controla esteja Salve pros parceiros, pros moleque que tá aqui A toda a rapaziada que tá vendo esse flip Barulho pra vocês, é nóis que tá dancendo A checkmate tipo no chate